Ministério Público de Goiás perde a prisão do homem que matou Edson da Silva na região do entorno. Edson foi salvar uma mulher que estava sendo assaltada e foi atacado com uma facada no peito. A família acompanha o caso com muita revolta. Veja com Ana Bianchini. Um ato heróico que terminou com a morte de um pai de família, enquanto o criminoso continua solto. Edson da Silva, de 57 anos, morreu depois de tentar fazer justiça com as próprias mãos. Ele partiu para cima de um assaltante com uma barra de ferro e foi esfaqueado pelo criminoso, que momentos antes havia assaltado uma mulher. Pouco mais de um mês depois do crime, a Justiça do Estado de Goiás indeferiu o pedido de prisão do principal suspeito. Para os filhos, que perderam o pai de uma forma tão bruta, a situação é revoltante e inaceitável. O cara ter feito isso tudo e ficar impune, sendo que a polícia pegou e soltaram ele de novo. É essa justiça, viu? Só quem perde um antigo querido sabe a dor que a gente sente, né? E saber que esse indivíduo, esse marginal ainda está solto, a dor é maior, só aumenta. E sabendo que tem provas, tem filmagem, tem testemunha e ainda assim deixa ele solto, é isso para a gente é inaceitável, né? O que é que mais precisa para ele ser preso? Precisa ele tirar a vida de outra pessoa, de outro pai de família? A Polícia Civil do Estado de Goiás chegou a concluir a investigação com base nas imagens capturadas por câmeras de segurança. Nelas, o criminoso aparece fugindo com a bicicleta da vítima logo após o crime. O assalto foi em Águas Lindas de Goiás. A Polícia Civil concluiu a presente investigação, o inquérito de referência foi relatado e o investigado indiciado pelo crime de latrocínio. Então esse caso conta-se concluído. As investigações apontam que o crime foi cometido pelo homem que aparece nas imagens. Aqui na delegacia, a mulher que foi salva por Edson reconheceu o suspeito e chegou a passar mal. Logo em seguida, a polícia pediu a prisão preventiva do homem, mas a Justiça do Estado de Goiás indeferiu o pedido. Segundo a decisão, o motivo foi justamente o fato do criminoso já estar usando tornozeleira eletrônica no dia do crime. Isso por outro roubo que ele já havia cometido anteriormente. A dor vai continuar e cada dia que passa a saúde aumenta. Saudade, meu pai, cada dia que passa eu sinto mais falta dele, ele não está aqui. E nunca mais ele vai voltar. Então, pelo menos, esse cara não preso, né, a gente vai, pelo menos, vai tentar se inconformar um pouco. Este vídeo, gravado no dia do depoimento, mostra o suspeito do crime deixando a delegacia. Segundo o juiz, a prisão do investigado não é imprescindível para as investigações. Além disso, ele teria colaborado ao longo do processo. O juiz também determinou uma busca e apreensão na casa do investigado. Esse juiz, ele não tem família não, por ele poder ter soltado um cara desse. A gente vive nesse impasse, né, nessa agonia de saber que ele está solto, né, ele pode estar cometendo outros crimes durante o dia, que ele pode sair para a rua e à noite voltar para casa, né, como foi que aconteceu com o meu pai. Tirou a vida do meu pai na parte da manhã. Isso, a tornozeleira não impediu de ele fazer esse crime, esse ato, né, de tirar a vida de um pai de família. O Ministério Público do Estado de Goiás recorreu da decisão. Enquanto a Justiça decide, a família de Edson sofre com a dor do luto. A dor de perder um homem que era querido por todos, sorridente e sempre disposto a ajudar. Uma dor que poderia ser amenizada com a prisão do suspeito, mas que essa família ainda vai ter que carregar por um bom tempo. Eu, assim, a dor de saber que eu nunca mais vou ver ele, é, dói bastante, né, para a gente, para mim, para a minha família, para os amigos dele. Uma pessoa trabalhadora, né, não fazer mal para ninguém e saber que esse rapaz está lá de boa na casa dele, entendeu?